Música I have everything Everything that money can buy A house Cars You name it But one thing is missing Seven months gone No man has looked at me In admiration It's like I don't exist Maybe I do not exist Maybe I am my own problem Perhaps I'm too weird I need to loosen up I need to loosen up I'm a woman A beautiful woman A beautiful woman I need to clone Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, well, you can take a cab and get yourself for one of the playstations, right? That is the problem. I haven't been undocumented the car and the key is back. You know what? I'll see what I can do, okay? Ok, você tem um galão? Eu... Sim. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Olá, Jimocchi. Eu falei que eu estava passando. Eu vou pê-la atenção na entrevista E eu vou urar minha casa. Obrigada. Muito obrigado. Você tem um fone? Sim, eu tenho. Obrigado. 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 Agora você pode chegar ao seu aniversário. Sim. Deixa eu te dar uma carta. Oh, sua carta. Não tem problema. Eu vou te dar uma carta. 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 É isso. Sim. Você está bem? Sim. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu tenho uma carta. Você pode ir para o seu aniversário. Eu não quero te preocupar. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Obrigado. Por favor, eu vou te mandar. Claro, você pode te mandar. Você é um alí me. Sim, eu estou tentando. É, eu estou tentando. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 Eu sou o que me lembrou. Eu não lembro de novo. Oi, você está aqui para o intervígio? Não, eu estou aqui para fazer o meu propósito. Bem, o que é o que está escrito? E eu estou instruindo a ela em um bom. Mas eu estou aqui para fazer o meu propósito. É o que está aqui em mim? Sim. 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 E aí, vamos para maisar um bom peso. Se você tem que precisar, então... Com isso, não? Sim. Ok. Ficou a proposta para o demo-olingas. I mean, é mesmo. Mas, é mesmo. Ok. 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 So anybody, something happened on Twitter? Well... Tell me. Actually before we treed. That's Friday... 사고 you. Eh.. I don't understand nada. Just- Oh please! How can I go on man at you miss his future? See that's if hardship in this country is not appropriate anyway, Then she's effective in you... Brother. I just told you something happened about me nunca. I don't told you to do it in East Asiaком Paulo. O que é o que é o que é o que é o que é? Mãe, você não vai falar com o povo, você só veio e insistiu que você não vai falar com o homem. Can you imagine? Eu já disse que você não vai falar com o povo que é estúpido. Não vai falar com o povo. Eu vou falar com o povo. Mãe, você não vai falar com o povo que é estúpido. Ei, 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 ei. O que é que você está fazendo? Mãe, você não vai falar com o povo. 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 Ah, não vai falar com o povo. Você quer que eu vá falar com o povo? Ok, ok, você pode ir. Eu vou falar com o povo. Fique em uma boa. Rúbis. Fique em uma boa. Mãe, você não vai falar com o povo. Mas... Nós vamos ver mais. Nós vamos ver mais. Nós vamos ver mais. Eu meti um anjo hoje. Isso foi um dia muito terrível para mim. Se não for ele. Ele me ajudou me sentir bem e se eu estava ok antes de ir. Você pode ver mais. Você pode ver mais. Sim Eu gostaria de ver ele novamente Ele é tão bom Ok Ok Agora, isso é sempre a look na sua face quando você vê o Speck Tell me sobre isso Deve dizer que ele é meu Speck? Hum Que eu não sei Mas Ele é tão bom E Soft-spoken Hum Que eu quero dizer Soft-spoken Eu sei que você tem uma coisa para a soft-spoken Então, você conseguiu o seu nome Não Mas eu dei meu card Você deve ter conseguido o seu nome para dizer Obrigado por tudo O que é o nome? Ops Eu não fui perguntar Eu estava em uma hora Você deve ter Acontece que você não precisa de uma mulher em sua vida Ops Você disse? Que eu preciso de uma mulher Hum O que você? Você não precisa de uma mulher Eu tenho, mas... Eu me contei recentemente Você não tem uma mulher em sua vida Você não tem uma mulher em sua vida Você precisa de uma mulher em sua vida Você deve ter uma mulher em sua vida Você deve ter uma mulher em sua vida Você deve ter uma mulher em sua vida Eu vivo aqui Eu vivo Um... Um... Eu vivo, dois por aqui Um... 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 Eu não sei Eu não sei Ela me ama Eu não sei O que é que é isso? Mayrose Um... 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 Eu esqueci de uma empresa Mayrose Sim, mano Meu pai é realmente amigo com a mulher Eu vou pedir para você Para você Realmente? Você tem um CV aqui Oh... Eu não tenho um CV aqui Eu não tenho um carro Ele está na casa E você não está bem daqui Não está bem daqui Não está bem daqui Muito obrigado Um... O que é isso? Eu estou esperando. Eu tive que ir ao longo do lado. Não vai. O que é? Muito obrigado. Fla com isso. Ok. Tudo bem. Então, sobre o trabalho. Eu tenho uma boa notícia. Infelizmente, ou infelizmente, o recepcionista vai ser punido. Mas meu pai diz que você pode ter o trabalho. Vou dar isso para o manager. Ok. E isso para o recepcionista. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu desculpe. Eu estou muito emocionada. Eu não sei, mas o trabalho é o seu, então você não tem que ir embora. Sim, eu sei. Obrigado. 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 Por que você pode ir com o meu. Apenas conversa. E nada mais. Não há mais. Apenas conversa. Apenas conversa. Apenas conversa para o reúgio. E você resume. Sim. Eu dou-me a recepcionista, e dou-me a recepcionista, e dou-me a recepcionista. Obrigado. Então, você pode ir para o reúgio? Ok, ok, ok. Obrigado muito, mano. God bless you. Yes! Thank you. Good morning, madame. Good morning. I don't know how to feel. Oh. Well, you can take a cab and get yourself a car from one of the police stations. That is the problem. I haven't put and documented the car, and the key is bad. You know what, I'll see what I can do. Ok? Do you have a gallon in the car? Sorry. 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 No. No. Oh... 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 Amém. Amém. Ele tem sido como um mundo. É o que ele está envolvido? Por que ele... O que você acha? Eu não tenho a sonho. O que? Sim. A man que não tem a joke, tem a money. A man que não tem a sonho. Você é tão sério? Por que você é tão difícil assim? Você é tão difícil. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu apenas... Eu sinto que a vida é um passo em uma vez. Eu não tenho nada. Essas coisas não importam. Muito obrigado por suas palavras. Você é bem-vindo. E, eu também vou ajudar com o dinheiro. Para que você pudesse fazer um novo trabalho. Mas você já fez muito já. Eu estou bem. Não é nada. Eu tenho certeza que você precisa de ajuda. Porque é um novo trabalho. Além disso, nós somos amigos, certo? Sim. Nós somos amigos. Muito obrigado. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Todos todos todos. Quantos amigos, O que é isso? Eu quero dizer que é humanidade. Você tem uma parte do editor? Não. Mas eu tenho certeza que ela é humanidade. Você quer dizer que é humanidade? Você quer dizer que você é humanidade? Porque às vezes eu pergunto por que você é humanidade? O que você é humanidade? Você é humanidade? Você é humanidade ou você é um problema? Boa pergunta. Sim, eu tenho um problema com você. Eu tenho um problema com os players que não têm decoro. Então, eu vou... Essa letra aqui é para você. Por quem? Eu vou pegar essa letra. 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 Isso é para a manager. Eu vou pegar essa letra. 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 Ei! Ei! Jesus! Você vai ver? Ei! Hum? Madame, a vontade. O que você diz? O que você está chorando? Madame, eu estou terminando. Eu estou terminando. Sucked? Sim, madame. Por favor. Madame, eu estou terminando. Uma é uma vida. É uma vida desses co Track. Por favor, diga a senção. Beleza. Pode-de-de-de-deles voltar. Pode-de-de-de-dele-do, presidente. Сейчас estou participando do meu trabalho. Mas eu crescero pouco depois do meu trabalho aqui. O pai é a senã, por sua dor? Meu filhoatuco... какую genteَّ que foi sujentir? Pontos. Há comenta ele. Ah... Como você está? Algumas? A CIDADE NO BRASIL 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 That girl is sharp I'm tripping The girl is hot Hi I'm tripping, my daughter, calm down You have to be very careful You just said she's your manager That makes it easier for me now Since she's my manager If I win her heart over I might become the director now Are you not sharp? Use your My brother, calm down Can I ask you a question? How are you so sure she's not in your relationship? You see, you don't understand me now I had a personal discussion with this girl And then she told me that for the past one year She has not been in any relationship Are you not seeing it there? Are you not thinking? That's the green light now Okay, okay, fine Let me just agree to what you're saying now But have you wondered if that girl that helped you With this job now Have you asked her if she's in love with you? Help me, how can she be You have a point there Yes, you have a point there But The way she was looking at me today She also gave me some cards Yes I said, see my brother, let me tell you It is very difficult In this present country It is hard to see a woman who will do such a favor Without no strings attached Or if you ask me It is to my own advantage As far as the money is coming I am game So finally, now it is just your own money I will not share with you Only singular, singular, singular Now, I wonder if there is this stage of life And Where are you headed with that talk? See, you are the head You are supposed to share the money And then you are in the state house No, bro You will get accidents here Just turn your car And head some other way Advise you You are just advising me about something And now you want to be part of it You know, use your social media for that But they will break now They must break Oh, girl Guess what? What is this? Oh, guess, guess, guess Help me please Guess who I saw today Oh, guess now Tell me now Who pranks Whose pranks Oh, come on, girl The guy I told you Who loved to know my kind of will Oh Who did you listen to? Well, the MP sent me to the office today Until later But guess what The guy's sense of humor is top notch I almost got choked while laughing Okay Um, finally I don't know that This seems to be the beginning I hope it's not what I'm thinking It's every day You have to be saying Look, think of the office So why are you sounding not hearing? I'm sorry, my God You're not so happy And that's not all This guy has first class in marketing Very brilliant Okay Because this is exactly what you said about Bobby He's high, it's broad shoulders, pink leaves, color He's like a cake So we're getting with him soon You should say so But we should pop champagne on this Get the champagne on me too He's got lots of Taco Bells Yeah, Julie It has been also known once the past weeks I'm not the kind of matter of what he loves me But of course I know I'm a dog And this is my own reaction It's just my second weekend I'll go see about that It's love we're talking about Yes I know I love her I know I love her so much Whatever, I love her Time I love her When I go see about it I love her I love her I love her It's love her He's not my� Idz personalized But I'm not until I know I love her I love her She's not my blood She's not my blood I love her I love her But you've ever been She's not my virgin It's all the kind of No Care You bet Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 BAM! Isso é tudo lá. Isso é tudo aí, não. E aí Boa para você. Seja bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. A beleza que você está aqui. Obrigada. Bem, eu acho que eu sou meu amigo. E você é bem-vindo qualquer vez. Deixa eu ver algo para você. Um minuto. Então, você não responde a minha chamada ou a minha mensagem. Você não tentou me voltar. Não, você não me voltar. De qualquer forma, eu quero ver você hoje. Eu estou vindo para você para você. Ok? Tem que ir para cá, tá? Não. Você está falando de algo para você fora? Forneca para mim. Ele não quer dizer o nome. Ele deve deixar de ver. Vem, então, viva. Viva, viva, viva. 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 O que é isso? Ou é isso? Fala. Rex Madame Rex Você sabe que eu tinha feito isso? Não, não, não Eu dei você um instrução Eu pedi você para vender os outros truques Você refusou Você mantém os truques e agora são uma liabilidade para mim Eles estão sendo fechados em dia, em dia, em dia Nós estamos gastando companhia para mantém Mas, eu pedi para o novo truque Mas eu não sei o que a lei é para Você pedi para o novo truque sem meu consenso? Eu pedi para o outro truque como instrução Oh Eu desculpe, sim, sim, sim Onde está a voz Eu desculpe, sim Então, por que você está aqui? Senhor, eu desculpe, eu desculpe Eu não sei quem me deu a morte Eu não sei o que aconteceu Eu prometo que não acontecesse mais Mas, você não me derrubar, por favor Eu não me derrubar Eu não sei porque eu não me derrubar Eu não sei por que eu não me derrubar Eu prometo que não acontecesse mais Eu prometo Eu me derrubar Você viu algo, e quem é isso? Mãe, ela é a recepcionista que você desceu há alguns anos atrás. E desde então ela está chorando assim. E sua mãe é muito, muito saudável. Você é a pessoa que está tarnando a imagem da empresa. Mãe, ela não comeu com a terra. Mãe, ela é uma boa pessoa. A mãe vai morrer. Mãe. Você é a pessoa que está tarnando a empresa. Mãe. 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 Oh, please! Francis? Yes? Your girlfriend? Yes, thank you. What do you have to do for somebody else? What? You heard me. I mean, you heard me. Hey, I like you. You see, the truth is, you've been so nice to me. That's what I said. I don't think I want to cheat on my girlfriend. I don't want to break her heart. I'm sorry about that. Oh, no, no. I... I'm the one who's sorry. It's... I'm sorry. It's... Sorry. I'm truly sorry. No, no, it's really... No, you should... I'm sorry. I'm sorry. You should do this. Yes, that's the day for me. I'm sorry. E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E aí E assim ficou pronto. 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 ou a família legate Oh, can you please break it down? Ok Being done with the goddesses é um monte de responsabilidade You have to let go fantasies and focus on reality and greatness Oh So, which of the categories do you belong? I'm not sure I was born with any spoon at all My father was a palm wine tupper and my mother a peti trader Well, you don't look like someone who has gone through a lot Should we look like what has been true? This is the point where hard work binds those who are born with golden spoon those born with silver spoon and those born with no spoon at all Well, I am not just inspired by all you say but the mist and the beast They attach you with kept one They attach you with it So you have built-in You have built-in get these extra gifts so their knee doesn't meet They act as a very picky Instead of placing what they can Then you create animals Then you create Oh, Julie, Julie, take your calls now. Take your calls. I'm fine. I've been trying to read Julie all day, but she's not taking my call. You're getting lost now, and you worry yourself too much. Maybe she's not with her phone. How? How can you say that? She's always with her phone now. She's always with her phone. I know. I know that. This thing is natural. She might have plugged the phone somewhere. When she picks the phone, she will return your calls. I know Julie. She's never far from her phone. I know her so well. I know you don't have your strength. I had a terrible day to be your only son. Thanks for the drink. I must say that you're really cool, smart, and bold. And I think you're coveting one of my other phones. You're handsome. Oh. I just wanted you to break it down. This is good. So what is your car? Up! At the car park. And yours? It didn't come with mine. It broke down. I had the electrical pull. But anyway, my cabman will soon be here to pick me up. Oh... É isso aí, você quer que você tenha gostado? Eu estou preparado para fazer o cabman. Oh, não, não, não... Eu não quero que você tenha gostado. Você insiste! E eu vou ser feliz por você. Obrigado. Você é muito bom. Você é muito bom. Eu vou dar uma vez, então... Eu vou dar uma vez, então... Você é muito bom. Eu vou dar uma vez que você pode ser feliz. Temos que você é matado para o cabelo. Eu não sei. Porque... Você é blindado por fantasma. Você é blindado por fantasma. Arrobatos que você... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 God bless you, madam. Anything for this life, where you want, madam, God will give them for you, madam. Thank you, Edith. Abode, madam. Abode, madam. Who the hell does he think he is? Who the hell does he think he is? No. I brought myself too low. No. You call me back. Like, no, no. Hello? It is that simple. Call me, please. I just got a cup to get this out for lunch. Oh. I'm really sorry. I have a brain. I don't know if I'm going to talk to you. It's about 12 minutes. Still not a problem. You don't. Go on for a month for that. No, not too long. Okay. It's a lie. You went outside. No, 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 you've got to be cheating me. I'm going outside. Okay, I'm coming right away. Wow. Bye. 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 Se inscreva no canal 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 And 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 And